Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer mostrar à sociedade capixaba como atuam os procuradores e os promotores de justiça. A ideia é esclarecer dúvidas da população, explicar como funciona o Ministério Público Estadual e manter você bem informado do trabalho realizado na instituição. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Sérgio Alves Pereira, ele que representa a promotoria de justiça criminal de Vitória. Vamos começar a nossa conversa falando do funcionamento da central de inquéritos, onde o promotor de justiça atua. Olá doutor, seja muito bem-vindo. Muito bem. Doutor, só para a gente fazer de forma pedagógica, o que é um inquérito policial? Olha, o inquérito policial é um instrumento, um procedimento administrativo pré-processual. E o que vem a ser isso? Ele vai através desse procedimento a que a autoridade policial passa a coletar os elementos indispensáveis para que o Ministério Público possa instaurar uma ação penal. Ou seja, através da inquérito policial ele vai identificar o autor, colher elementos de convicção que indiquem que aquela pessoa realmente praticou determinada ação criminosa. E através disso, com todos esses elementos, elementos que podem ser de pura convicção ou até mesmo de elementos de prova, que sejam provas periciais ou provas testemunhais, através de todos esses elementos que são coletados em geral no local de crime, é feito um relatório ao final e esses dados são levados ao Ministério Público, que através desse conjunto probatório ele possa estourar ou não uma ação penal. Doutor, quando é que surgiu o inquérito policial? O inquérito policial ele denota desde a época colonial do Brasil. Em decorrência do vasto território do país, era necessário que se coletasse informações quando ocorresse um ato criminoso. O juiz, naquela época, de uma quantidade bem inferior, o Ministério Público ainda não estruturado de maneira correta, então era necessário que determinada pessoa recebesse uma delegação para coletar todas essas informações. Com o código de 1941, ele ganha esse nome, inquérito policial. E o inquérito policial passa a ser presidido pela autoridade policial, a nível federal pela Polícia Federal e a nível estadual pela Polícia Civil. Quadra que registrar que não só essas duas instituições investigam, porque apesar do nome inquérito policial, o caráter de coletar informações para convencimento do Ministério Público para a instalação de ação penal, pode ser através de outros procedimentos administrativos, como é o procedimento investigativo criminal do Ministério Público, uma sindicância, ou seja, toda a coleta de provas ou de elementos que possam convencer o Ministério Público da ocorrência de um fato criminoso e da sua autoria, pode ser usado como instrumento ou procedimento administrativo que autorize essa instalação de ação penal. Vamos lá, doutor, vamos fazer um caminho aí. Aconteceu o crime, a gente vai juntar essas provas, essas provas serão carreadas para esse inquérito policial e aí o que acontece? Pois é, essas provas, esses elementos de convicção são levados ao Ministério Público, ao promotor de justiça e o promotor de justiça vai analisar, vai fazer um cotejo dessas provas, vai verificar as provas testemunhais, as provas periciais e aí com base nessas provas ele vai propor uma ação penal em desfavor de determinadas pessoas ou grupo de pessoas. E aí a partir de então, com o recebimento dessa ação penal pela justiça, pelo juiz de direito, inicia-se aí a fase processual. Então o inquérito policial, ele antecede a fase processual, ele é pré-processual, ele vai até a fase da denúncia. Mas ele é de suma importância, né, para todo esse procedimento? Sim, o inquérito policial, ele sofre muitas críticas, mas essas críticas, eu, no meu entendimento, elas devem ser voltadas muito mais pela dificuldade da polícia ou de qualquer outro órgão de investigação em coletar, em produzir essas provas. Nós temos hoje as novas tecnologias que permitem que a polícia possa coletar de maneira rápida e eficaz essas provas, de modo que a ação penal possa ser a mais correta possível, com menor possibilidade de erro e dando segurança para que o juiz decida quando for proletar sua sentença. A crítica com relação ao inquérito policial vem muitas vezes na qualidade dessa prova. E isso daí nós temos que trabalhar mais, e são os meios de investigação. Então eu creio que a grande crítica está como está sendo produzida esse conjunto probatório. Se existe, se o delegado possui as ferramentas indispensáveis para trabalhar, para que ele possa ter uma tranquilidade na produção dessa prova, se os bancos de dados estão atualizados, se ele tem acesso a esse banco de dados. Então todos esses instrumentos é que vai viabilizar o inquérito policial como uma ferramenta útil e eficaz para a propositura de uma ação penal. Se o inquérito policial chega ao Ministério Público, chega ao promotor de justiça criminal, e o promotor percebe que ali não tem uma substância, não tem um substrato suficiente para que ele possa promover a denúncia, ele pode retornar a esse inquérito? Sim, ele deve retornar. Feita a análise dessas provas, verificou o representante do Ministério Público, que ali ainda está carecendo de novas, maior aprofundamento naquela investigação, ouvir novas pessoas, ou seja, produzida uma prova técnica, é indispensável que esse procedimento retorne à autoridade policial para que ele cumprimente essas diligências. Cumprimentado, a autoridade policial remete ao Ministério Público, ele vai fazer uma nova análise desse conjunto probatório, e aí ele poderá decidir pela instalação da ação penal ou pelo seu arquivamento. Doutor, o senhor está lá na central de inquéritos. Como chega o inquérito à central e de que forma a central funciona? A central de inquérito veio como uma maneira da administração superior otimizar o trabalho dos promotores de justiça, porque grande parte do Ministério Público trabalhava de maneira independente, isolada e distante um do outro, principalmente aqui na Grande Vitória. Então, é preciso que todas as informações coletadas no transcorrer da investigação fossem compartilhadas. Então, a administração superior resolveu unificar os promotores que trabalham na Grande Vitória em um só local, criando a central de inquéritos. E isso vem viabilizando uma maior agilidade nessa produção e análise desses procedimentos, porque você passa a compartilhar com um colega, de maneira muito mais próxima, as suas experiências na análise das provas. Dificuldade, muitas vezes, que um ou outro tem em determinado ramo de matéria ou de crime, ou de fato criminoso, um ou outro colega já tem maior facilidade. E essas experiências podem ser compartilhadas. E estando todos em um só local, os dados, as informações também, fluem de maneira muito mais rápida e ágil, como devemos ser hoje. A justiça tem que ser eficaz, rápida e ágil. Então, o Ministério Público buscou essa agilidade com a melhor resolutividade, buscando essas informações de maneira muito mais eficaz e rápida para a sociedade. Doutor, mas mesmo assim ainda existe uma crítica em relação ao tempo, da demora que existe entre o crime e a sua devida sentença. Por que isso, doutor? Onde estão os gargalos? Olha, hoje está sendo bastante rápido. Na esfera criminal, você não demora mais do que um ano, desde a ocorrência do fato, o oferecimento da denúncia e a decisão do juiz. Então, se você vê toda a demanda, o volume de práticas criminosas que, infelizmente, nós enfrentamos em nossa sociedade, esse é um prazo até correto, um prazo adequado. O que realmente sofre crítica é quando essa pessoa está presa. E, realmente, isso traz uma consequência muito grave, porque, apesar de um ano ser um prazo adequado para o trâmite de um processo, não pode-se ter que essa pessoa fique por um prazo superior ao necessário para a produção de uma prova. E, infelizmente, isso ocorre em muitas ocasiões, o que vem realmente trazer um problema grave dentro desse sistema penal, seja na fase do sistema prisional, seja na solução desse problema através do processo penal. E tem uma solução possível para isso, doutor? O senhor vê alguma saída para isso? Olha, cada vez mais o Estado tem que investir em elementos que possibilitam uma coleta de provas mais ágil e eficaz. Aquilo que nós comentamos no início, as novas tecnologias, novas ferramentas, a legislação tem que ser mais abrangente, de modo a possibilitar àquele que investiga o maior acesso a bancos de dados, ele ter maior autonomia na produção da prova, com relação à pessoa que permanece presa. Nós temos que pensar em outras medidas diversas da prisão, muitas vezes medidas que podem fazer com que essa pessoa sofra uma fiscalização, um acompanhamento, mesmo que ela não esteja recolhida a uma unidade prisional. Isso tudo vai contribuir para que essa situação crítica, essa situação de estresse dentro do processo penal, principalmente na apuração de um fato criminoso, ela seja bastante reduzida. Nós tivemos aí alguns avanços nessa área, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, que é, de certa forma, recente. Isso ajuda, de fato, doutor? Certamente. A tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar, um instrumento que pode ser utilizado como uma medida diversa da prisão preparativa de liberdade. Ela é bastante útil. Nós estamos vendo aí, principalmente nas operações de grande volume, como a Lava Jato, que nós estamos diariamente acompanhando, pessoas sendo acompanhadas, monitoradas, fiscalizadas, através da monitoração eletrônica pela tornozeleira. É um instrumento muito útil e que, certamente, vai contribuir muito para que esse estresse dentro do sistema prisional seja reduzido. Bom, eu vou pedir licença ao doutor Sérgio Alves Pereira e a você que nos assiste. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Estamos de volta com o MP Com Você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje, recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, o promotor de justiça Sérgio Alves Pereira, que responde pela Promotoria de Justiça Criminal de Vitória. O doutor Sérgio também integra a Central de Inquéritos do Ministério Público do Espírito Santo. Vamos conversar mais sobre esse trabalho agora, doutor. A Central de Inquéritos, ela trata de todos os tipos de inquéritos policiais? E quais são esses tipos? É todo crime que não seja aquele doloso ou tentado contra a vida. Então, todos os crimes residuais. Então, quando há um homicídio ou uma tentativa de homicídio, esse inquérito policial fica com o promotor que irá fazer o júri. Exatamente para que, desde a coleta da prova, até o oferecimento da denúncia, o acompanhamento da fase processual, ele tenha total conhecimento daquilo que ele vai defender quando for fazer o júri. Então, esse inquérito policial permanece com o promotor das promotorias de júri. Crimes tentados ou finalizados com relação ao crime de homicídio. Com relação à Central de Inquéritos, ela ficou com todos os outros. Então, ficou de uma matéria residual. Então, todos os crimes, que não sejam crimes contra a vida, consumada ou tentada, ficam pela Central de Inquéritos. O que mais tem lá na Central de Inquéritos? Qual o crime mais presente lá? Hoje, o mais presente é o crime contra o patrimônio. Em decorrência dessa grande dificuldade que nós estamos presenciando no país, desemprego, crise econômica, percebe-se um aumento vertiginoso com relação ao crime contra o patrimônio. Principalmente, furto e roubo de veículos. Então, é um volume muito grande. Está superando o tráfico de drogas. Então, até o ano passado, nós tínhamos uma incidência muito grande do tráfico. A partir desse ano, principalmente, pós toda aquela movimentação que ocorreu na área da segurança pública, com relação aos movimentos da Polícia Militar, houve uma incidência muito grande com relação aos crimes contra o patrimônio. Acima do tráfico de entorpecentes. Poxa, doutor, isso também talvez tenha uma ligação com a crise que a gente está atravessando? Exatamente, porque a pessoa, vendo reduzida a possibilidade de um emprego ou de uma alternativa que ela possa sustentar a sua família, ela está, infelizmente, partindo para uma iniciativa da prática do crime. E vê uma possibilidade exatamente nos veículos. Então, essas pessoas estão se juntando, estão, infelizmente, vendo na prática criminosa como uma solução para uma produção rápida de um dinheiro para atender as suas necessidades. Doutor, a central de inquéritos do Ministério Público Estadual, ela é, de certa forma, recente. E como é que ela vem trabalhando? O que ela trouxe de incremento para esse setor, para essa área? Olha, é exatamente isso. Hoje mesmo, desde ontem e hoje, nós estamos passando por uma formação com relação à investigação criminal. É um grupo de promotores que já prevenciona, junto ao Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, vem padronizando todos esses métodos de investigação. Então, é importante que o promotor de justiça, ele crie métodos de investigação. Ele possa acompanhar e orientar ao delegado de polícia, ou todo aquele que seja encarregado de um procedimento investigativo, para que a prova seja produzida dentro de uma legalidade e de uma maneira que ela possa ser útil ao processo. Então, a central de inquérito, ela vem nesse sentido, fazer com que haja uma padronização em todos esses procedimentos, buscando uma maior eficácia na solução desses conflitos, na solução e na apuração de um fato criminoso. E há uma aproximação também do Ministério Público com a polícia? Certamente. A partir do momento que os promotores estão em um só local e há uma demanda em determinada delegacia, seja ela uma especializada ou até uma distrital, esse delegado, ele geralmente procura a nossa central de inquérito. Nós nos reunimos, todos os promotores de justiça, com esse delegado ou com esse grupo de delegados, e passamos a discutir uma melhor orientação na condução do procedimento investigativo. Então, é isso que nós temos ganho bastante na qualidade da prova e na agilidade na produção da ilustração do fato criminoso e das suas circunstâncias. Quando que teve início, doutor, a central de inquérito? A partir de setembro de 2015. Em setembro de 2015, nós passamos a atuar todos em conjunto. Inicialmente, a central foi localizada na Promotoria de Justiça Criminal de Vitória e hoje, com a construção da nova sede da Promotoria de Justiça de Vila Velha, ela está sediada lá naquele local. E de que forma a sociedade está recebendo ou está sendo beneficiada por esse trabalho? Exatamente por isso. Maior qualidade na produção da prova. E, tendo maior qualidade, é uma resposta mais rápida à sociedade com relação à prática criminosa. Muitas vezes, a justiça sofria muito a crítica, a pessoa cometeu o crime e não foi condenada, ela está aí convivendo conosco, está aí não recebendo nenhuma punição com relação a essa prática. Com incrementos como essa central de inquérito, com maior participação e envolvimento do Ministério Público, com aquele que investiga, seja o delegado, seja até mesmo a própria equipe de investigadores de uma delegacia, isso está proporcionando uma maior agilidade e qualidade na produção da prova. E uma resposta mais eficiente. E isso tem possibilidade, possibilitado ao juiz, que é aquele que vai tomar a decisão final, ter maior segurança no julgamento das ações. E havia também aí um passivo de crimes nos escaninhos, tanto da polícia. Como é que está isso, doutor? Se avançou nesse sentido? Isso avançou bastante. A partir desse momento, quando percebemos que uma delegacia está com um passivo muito grande de inquérito policial, a promotoria da central de controle externo da atividade policial, ela incrementa a fiscalização diária nas delegacias e, identificada essa necessidade, uma delegacia está com um passivo grande, ela orienta a central de inquérito a solicitar que todos esses inquéritos possam vir ao Ministério Público e possamos fazer uma análise naqueles procedimentos para verificar o que ainda há de pendências a serem realizadas e orientar todo o procedimento investigativo para que ele tenha uma solução do mais rápido possível. Isso dá, obviamente, uma celeridade grande. Certamente. E vamos acabar com o tempo com esse passivo. E acabando com esse passivo, a polícia vai ficar muito mais voltada para aquilo que está acontecendo no momento. E a resposta à sociedade vai ser, assim, muito mais eficiente e eficaz. E na central de inquérito, existem metas já pré-determinadas? Sim, nós temos, a nossa principal meta é exatamente isso daí, formar uma consciência de trabalhar em conjunto. Que o trabalho em conjunto, ele produz uma maior celeridade e qualidade na formação do inquérito policial e dessa fase pré-processual. Então, é importante que uma das metas nossas é consolidar todo esse banco de dados, todas essas informações e de modo a que a autoridade policial, os seus investigadores, tenham acesso também a esse banco de dados e possam trocar essas experiências, de modo que a central de inquérito possa dar um resultado muito mais eficiente para a sociedade. Doutor, o senhor falou que houve aí uma mudança no foco do crime. A gente está saindo do tráfico, né? Isso falando dos crimes residuais, hein? A gente saiu do tráfico e está indo para os crimes contra o patrimônio. Houve uma elevação maior agora dos crimes contra o patrimônio. Doutor, agora, o crime em si diminuiu ou continua aumentando? Continua aumentando. Infelizmente, continua aumentando. Porque uma das causas que eu mencionei foi o problema social. A crise econômica, ela traz um problema social muito grave. O desemprego, as pessoas acabam não podendo frequentar, as crianças não podem ser matriculadas em colégios, a conviver, atendendo as suas necessidades básicas. E tudo isso faz com que essa crise social há uma interferência dentro da segurança pública. E vão buscar alternativas, em geral, nas comunidades mais carentes, principalmente, em que há pouco envolvimento do poder público nessas comunidades, faz com que essas pessoas passem a olhar no criminoso ou naquele que conduz aquela comunidade dentro de uma gestão paralela, uma gestão que, infelizmente, existe nessas comunidades, um líder, uma referência. E acabam levando essas pessoas para o mundo do crime. E isso nós estamos percebendo que tem aumentado bastante. O que nós precisamos fazer é, cada vez mais, o Estado se mostrar parceiro da comunidade, vir atender as suas necessidades básicas, estar presente naquilo que ela mais necessita, na saúde, na educação, de modo que o ser humano possa, aquele que reside ali na comunidade, possa ter atendido os seus anseios. E evitar que ela entre para o mundo do crime. Doutor, em relação à central de inquérito, o senhor percebe que houve também um aumento nos casos apurados pela central de inquérito? Sim. O volume de ocorrências policiais é muito grande. Então, cada ocorrência policial e que gera um alto de prisão em flagrante, ele, por consequência, vai virar um inquérito policial. E ele vai desaguar lá na central de inquérito? Certamente. O destino final do inquérito policial com relação a essa fase pré-processual é o Ministério Público. E o setor, a área do Ministério Público que cuida dos inquéritos é a central de inquérito. Então, lá na central de inquérito, nós vamos fazer a análise se esse conjunto de provas já é suficiente ou não para se instaurar uma ação penal. E há um prazo para isso, doutor? Sim. Estando o réu preso, o inquérito policial deve ser terminado no máximo em 10 dias. Estando ele solto, 30 dias. Então, é um prazo que a autoridade policial tem como produzir, coletar as provas para que possa ser levado ao Ministério Público e ele faça a instauração da ação penal ou manifeste pelo seu arquivamento. Lógico que, em decorrência da demanda e o grande volume de fatos criminosos, muitos desses inquéritos se prolongam por tempo superior a esses 30 dias. exatamente aqueles inquéritos em que há uma demanda maior de dirigências complementares ou existe uma análise de provas periciais complexas em que você tem que submeter aqueles dados a uma perícia. Nós estamos vivendo isso agora com relação a essa crise que nós estamos vivendo na Presidência da República. em que foi necessário fazer uma perícia de áudio nas fitas e no equipamento. Então, certamente, uma perícia dessa faz com que o procedimento investigativo se prolongue por tempo superior aos 30 dias. Então, quando isso é necessário, o inquérito policial vem até o Ministério Público e o delegado de polícia, que é o encarregado pelo inquérito de polícia, vai indicar, ó, preciso de mais prazo, pois há diligências essenciais para a consideração dos fatos e que ainda não temos resposta. Ou determinada pessoa que é uma testemunha essencial não foi encontrada. E, com base nessa manifestação da autoridade policial, o Ministério Público concede um prazo para que essas diligências complementares possam ser executadas. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa por meio da TV Alice. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Sérgio Alves Pereira. Ele que responde pela promotoria de justiça criminal de Vitória e atua na central de inquéritos do MPS. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alice, doutor. Eu que agradeço e desligo que o Ministério Público tem como sua finalidade a sociedade. E todo o instrumento que ela tem à disposição é sempre em prol da sociedade. E a central de inquéritos está lá à disposição de todo aquele que carece desse apoio e dessa intervenção do Ministério Público na área criminal. O MP com você fica por aqui. E você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa arroba mps.mp.br Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro do nosso trabalho. Acesse facebook.com barra mp Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você. Amo.